Bom dia, meu público, que nem diz a história. Olha, eu vou mostrar hoje um passo a passo, gente, porque eu já tenho dele, mas vou fazer outro passo a passo aqui, porque os passapassos antigos vão ficando muito pra trás, e aí tem muita gente que não olha o vídeo, não procura o vídeo, aí fica me cobrando. Aí eu vou fazer agora esse passo a passo de um dragão de Komodo. Só tem esse animal, esse tipo de animal, gente, na Indonésia, entendeu? E eu vou tentar fazer um parecido, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dele, gente. Eu já comecei aqui, gente, ó. Comecei pela boca dele, a cabeça dele, gente, ó. Tá vendo? Bem especificado, gente, ó. Aí é o pneu de moto, gente, de... Aquela mais ou menos, né, a... Blois. Pneu de blois, eu corto ele, trovo ele no meio, gente, ó. Não tem o que fazer. E pega um rastro de moto, gente. Que nem eu já falei a vocês, um rastro de moto. Aí eu boto aqui, ó, gente, ó. Tem as costas dele. Aqui do lado eu vou preencher. Tá vendo, gente? Aqui eu vou preencher aqui e preencher do lado. Aí depois vem as patas dele. E aqui a cauda. Aí eu pego o próprio rastro que vem daqui, gente, ó. Vem da cabeça. Aí vem, 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 vem até aqui, gente, ó. Entendeu? Só que aqui eu vou finalizar com outro rastro do lado, gente. Eu boto aqui do lado, ó, esse rastro. E vem apregando, ó, vem fechando aqui, ó. Apregando os paracudos pra terra final. Aí pra fazer a cauda. Aí sobe um rastro aqui do outro lado, gente, aqui. Que eu vou mostrar depois. Aí um pedacinho de nada. Você bota que é pra fechar a cauda dele. Eu tô fazendo as caudas dele assim, agora, desse jeito. Aí fica mais legal. E esse eu acho que vai ficar top, viu, gente. Aí então, ó. Aí como eu não tenho... Porque aqui fora ele é grande, gente. Não tem como alguém pra me segurar. É lá. Eu vou dando as pausas. Tá certo? E vou mostrando aqui. Porque aqui eu não tenho o que mostrar pra vocês. Eu vou fechando aqui, ó. Ó, gente. Fechando e parafusando, parafusando. Aí depois eu afino a ponta da cauda dele. Entendeu? Ah, pois pronto. Eu vou dar uma pausinha e vou voltar com a cauda finalizada. Bom, gente. Aí eu finalizei a cauda dele. Olha aí, ó. Tá vendo? A cauda como ficou. Ó, gente. Ó. Ó. E desse lado aqui eu botei o comprimento que falta ainda. Senão fica um buraco do lado aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo melhor aí. Ó. Aqui, ó. Pera aí. Bota, comprimenta. Ó. Tá. Tudo por igual, ó. Certo? Aí agora vamos pra parte das pernas. As partes das pernas. Gente, eu tô segurando, sei lá, com a mão, gente. E filmando com a outra. Pô. Segundo com a mão e mostrando a outra as coisas. Olha. Isso aqui é as pernas que vai ser, ó. Olha, gente, ó. Aí eu corto dois pedaços menores. Tá aqui, ó. Acho que mais ou menos, deixa eu ver. Um palmo, gente. E... Dois dedos mais ou menos. Um palmo e dois dedos. Dois pedaços com um palmo e dois dedos. Até as pernas da frente. E a de trás sempre é maior, né? Aí o que, ó. Um palmo e... Cinco dedos, gente. A da frente, um palmo e dois dedos. E a de trás, um palmo e cinco dedos. Isso que torna as pernas maiores, né? Aí agora, gente. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Eu vou fechar assim, ó. Fechar assim ele. Até aqui, mais ou menos. E parafusar. Que é pra dar resistência à perna dele, entendeu? Aí eu vou apregar. Daqui a pouco eu mostro ela como tá apregada. Vou fazer isso aqui, gente. Aos pouquinhos. Tá bom? Volto já. Bom, gente. Aí, veja só. Eu coloquei as patas dele, né? Tá vendo, gente? Ó, as patas. Veja como ele ficou. O perfil dele agora, ó. Tô afastando mais a câmera. Que é pra vocês verem melhor. Tá vendo aí, ó? Ó. Ó o rabão bem... Aliás, a cauda, né? Mas não mais a cauda. A cauda bem enorme, gente, ó. Faz parte dele. E outra. Que eu vou lhes dizer a vocês. Aqui ainda, gente, ó. Essa cauda aqui ainda vai vir as unhas dele. É o chipei. Isso aqui é a perna. Vai vir os pezinhos dele aqui. Gente, ó. Aqui e lá nas quatro, aliás. Entendeu? Aí agora é parte de preenchimento. Eu vou preencher essas vagão aqui. Com a borracha. E aqui do lado do pescoço, ó. Não sei se vocês estão vendo bem aí, ó. Aí tem que preencher esses lados todinho. Pra poder dar forma a ele, ó. Aqui, ó. Ó o buraco, ó. Aí eu vou preencher com rastro de pneu de moto. Entendeu? Porque ele é todo feito de pneu de moto. Aqui eu vou preencher do lado. Putar as patas dele e o olho dele. Gente, que já tá ali. Que é aquelas bolinhas de desodorante. Então, aí depois eu vou dar uma pintura nele aqui. Não sei se eu deixei ele todo preto. Ou deixei ele em mariscado. Preto, verde. Que é do jeito que eu faço aqui. Então, veja só. Eu vou afastar mais. Que é pra vocês verem de longe, ó. A forma dele, como é que ele tá. Certo? Foi pronto. Vou dar um pausazinho e volto já com ele preenchido, gente. Bom, gente. Aí, veja só. Eu já fiz o preenchimento todinho dos lugares dele, ó. Tá vendo, ó. Ó o pescoço. Aí, gente, ó. Preenchimento todinho. Olha como ele ficou, gente. Eu vou dar de chefe porque ele é grande. Ó. Tá vendo, gente? Tá meio escuro um pouco, mas eu creio que vocês vão ver. Entendeu? Aí, veja só. Aí, eu vou fazer o seguinte, gente. Vou dar mais um pausa e volto com ele concluído. Tá certo? Bom, gente. Esse é o final do dragão de Komodo. Olha aí como ele ficou, ó. Os pés dele, ó. Tá vendo, ó. Vou aproximar pra vocês verem de perto. E aqui é o próximo. Ó. Aí, gente. Eu finalizei com a língua dele. O detalhe do olho, ó. O detalhe do olho. E aí, tá. O dragão de Komodo tá pronto. Esse é o passo a passo dele, tá certo? Bom, olha. Agora esse tá ideal. Certo? Pronto, gente. Espero que vocês gostem, gente. E mantendo sempre aquele joinha, gente. Não esquecendo o joinha e ativando o sininho pra todos. E aí, vocês têm no canal. Todo filmagem que eu fizer vai diretamente pra vocês. Tá bom? Obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.